Bom dia pra você galera que tá chegando com a gente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, seja bem-vindo ao canal Jonas Stelman. Pra você ficar extremamente bem informado na manhã dessa sexta-feira, porque sextou, meus amigos. E olha só, hein? Rapaz, teremos Flamengo de um lado, Bahia do outro na próxima semana, pelas quartas de finais da Copa do Brasil, mas o assunto é importante, o assunto é Pedro. O Flamengo vai ou não vai contratar? O que a diretoria rubro-negra pensa, né, sobre o possível reforço pra suprir essa ausência tão sentida do atacante Pedro? Isso e muito mais nesse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se, vem com a gente. Eu sou o Jonas Stelman, vamos te informar nessa manhã de sexta-feira. Meus amigos, a parada é a seguinte, né, o Flamengo, data FIFA, tá treinando, né, teve essa perda estrondosa, vamos dizer assim, do Pedro, uma perda gigantesca, né, uma perda que dificilmente vai conseguir ser reparada, porque o Flamengo pode buscar muitos atacantes aí no cenário internacional, mas não vai achar atletas como o Pedro, né, com característica de nove, habilidoso, com cabeceio, enfim. O mais triste de tudo é que o Flamengo não vem jogando bem, mas pelo que vem jogando o Flamengo e pelo que a gente tá acompanhando o Flamengo, todo o Flamengo é armado pra que dê condições pro Pedro finalizar. E aí, hoje, hoje não, ontem, por melhor dizendo, teve a apresentação do lateral esquerdo Alexandro, mais um reforço, e o Alexandro Flamengo, ele contratou o Alexandro, e logo depois que o Flamengo anunciou o Alexandro, ficou livre no mercado Alex Telles e o Renan Lodge, inacreditável, até nisso o Flamengo tá dando azar, mas boa sorte pro Alexandro apresentado, enfim, e aí o Marcos Braz falou, né, a gente sabe que o Marcos Braz, ele vai falar agora, nesse período de eleição, normal, né, porque ele é o vereador que tem mais visibilidade das eleições, então, quanto mais ele dá entrevista ali, por mais que não é pra falar de política, ele tá em evidência, isso é bom pra ele, ele não vai ficar apenas com os dez segundos do programa eleitoral, ele vai falar muito, vai aparecer muito mais, enfim, mas o Flamengo vai repor ou não vai repor, Marcos Braz, a audiência do Pedro? Esse foi o principal assunto que foi abordado na entrevista coletiva dos dirigentes na última quinta-feira, ontem, mais conhecida como ontem, tá? Após a apresentação oficial lá do Alexandro, o segundo reforço na janela, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, disse que o clube estuda voltar ao mercado pra contratar um atacante. O Pedro, né, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não joga mais nessa temporada. A janela de transferências fechou na última segunda-feira, e agora o Flamengo, ele só pode contratar jogadores livres no mercado e alguns nomes já estão surgindo. O próprio Marcos Braz disse na coletiva que já recebeu trezentas ligações, e é normal, né? Empresários querendo jogar, enfim. E o Marcos Braz, ele disse o seguinte, ó, ele falou, ó, em relação ao problema com o Pedro, dizer que a gente lamenta, fica triste pelo atleta que é e pelo ser humano que é, mas temos mais três centro-avantes no elenco, Carlinhos, Gabigol e o próprio Bruno Henrique. Então, assim, o Marcos Braz fala que vai ao mercado, mas também fala que o Flamengo tem três atacantes. Braz, se juntar os três não dá um, né? O Gabriel desistiu de ser atleta de futebol, o Carlinhos não tem condições de ser o protagonista desse Flamengo milionário, bilionário, né? E o Bruno Henrique não sabe jogar de centro-avante. Então, você, mais uma vez, está equivocado, tá bom? Ele continua dizendo, ó, isso não vai dizer que quando soubemos do Pedro, isso não quer dizer, né, que quando soubemos da situação do Pedro, não ficamos atentos. Começamos a conversar sobre a possibilidade e necessidade de trazer outro jogador. A perda é irreparável, em um primeiro momento, era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui. Sempre confiou. O próprio Gabigol decidiu três libertadores junto com os seus companheiros, mas é extremamente de confiança, né? Nossa, tanto o Gabigol quanto os outros, mas ficamos atentos. Começamos a ouvir 300 pessoas para depois a gente tentar avaliar aí os que foram oferecidos e o que a gente está monitorando. Mas isso é do jogo. A gente vem avaliando algumas situações e essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma, caso de fato entenda que vá fazer uma contratação, afirmou o Marcos Braz, já deixando muito claro, né, que no primeiro momento vai combater com o que tem. Vai combater com o Pedro, aliás, com o Pedro não, né? Vai combater com o Bruno Henrique, com o Gabriel Barbosa e também com o Carlinhos, mas deixa aí aberta a possibilidade, né, de contratar um atleta. Eu disse, deixa aberta a possibilidade para contratar um atleta. Foi aí oferecido o Melfins Depay, né, holandês, parece que também teve uma procura aí por um jogador francês, né, o Martial, né, enfim. E o Marcos Braz, aliás, e quem falou também foi o Bruno Espindo, né, ele foi perguntado aí sobre o orçamento para uma eventual nova contratação e olha o que disse o Bruno Espindo, ó. Temos mais três centroavantes para o Tite. O Flamengo está sempre atento ao mercado, mas saiu a notícia ontem e nosso telefone não parava de tocar. Estamos atentos ao mercado, mas vamos tomar decisões com responsabilidade financeira. E além de tudo, ele falou sobre o prazo de inscrição dos atletas nas competições. Libertadores tem um prazo para as quartas e depois outro para a Semi. Então, há tempo hábil para se contratar um novo atleta. A Copa do Brasil é até o dia 9 e brasileiro, você já disse, é dia 20. Então, o Flamengo tem até o dia 9, caso queira escrever mais alguém na Copa do Brasil, né. Na Libertadores, ainda tem um certo tempo, pode escrever até as semifinais. E o Campeonato Brasileiro é até o dia 20, né. Ele disse que está atento aos jogadores que estão sendo oferecidos e também aos atletas que estão monitorando. Então, o Flamengo está ligado nessa janela aí, né. Aliás, a janela já fechou, né. Está ligado no mercado para tentar repor aí a ausência do Pedro, mas deixando muito claro que nesse primeiro momento vai combater com o que tem, né. Bruno Henrique, Carlinhos e também o Gabriel Barbosa. Será que o Gabriel Barbosa quer? Será que não seria interessante chamar ele para um bate-papo? Falar, pô, Gabriel, e tu quer, cara? Tu ainda quer ser jogador de futebol? Já decidiu ser rapper? Quer voltar a ser protagonista? Mas, mais uma vez, o mundo está dando uma oportunidade de ouro para o Gabriel Barbosa. E só depende dele aceitar ou não, né. Será que ele vai aceitar dessa vez ou não, tá bom? Alexandro, meus amigos, enfim, ficou um pouco escondido, né, nessa situação aí do Pedro, a apresentação do Alexandro, mas chegou aí no Flamengo, diz que está bem fisicamente e explica a escolha pelo Flamengo. Diz que escolher o Flamengo foi uma escolha natural. Foi bem uma escolha, né, Alexandro? Com todo respeito ao Flamengo, Flamengo, qualquer sonho de toda pessoa é jogar no Flamengo, mas não chegou outra proposta, né? Chegou a do Flamengo, você estava livre no mercado de 100 clubes, né? Agora, você aceitar o Flamengo é uma decisão natural e foi uma possibilidade que é o no colo do Alexandro aos 33 anos de idade, grandiosa, né? Porque várias coisas teve que se juntar, a ausência do Vinha, enfim, do Vinha, né? E também o fato de o Flamengo ter negociado, acertado com ele um pouco antes da liberação do Renan Lodi, também do Alex Teles, que eu acho que seriam os jogadores que poderiam vestir essa camisa, o Lodi mais novo, né? Teria mais lenha para poder queimar. O lateral esquerdo de 33 anos poderá fazer sua estreia com a camisa rubro-negra já contra a equipe do Vasco da Gama. Abre aspas aí para o Alexandro. Decisão natural, obviamente que não passa só o lado profissional, mas também o lado pessoal. Então, foi uma decisão tomada junto com toda a minha família. Minhas duas meninas nasceram na Itália, são apegadas ao país, então foi uma decisão coletiva de voltar ao Brasil. Pesou o projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão que eu já conhecia e os jogadores. Isso tudo facilitou a minha vinda para o Flamengo. Era o clube que eu me sentia mais familiarizado. Sinto que vou me adaptar mais fácil pela questão de jogadores e comissão técnica. Estou muito feliz em voltar ao Brasil e chegar ao Flamengo. Esse fator da comissão e grupo foi realmente a chave para poder voltar. Então, muito boa sorte para o Alexandro, que chegou por conta da ausência do Vina, chegou como uma reposição, um jogador de Copa do Mundo que o Tite conhece muito bem. A gente falou aqui sobre o Alex Teles, também o Renan Lodi, mas o Alexandro era um jogador extremamente qualificado e acima de tudo ele consegue fazer também a defesa pelo lado esquerdo. E além disso, ele falou sobre a possível estreia, como é que ele está fisicamente e se o Flamengo já pode contar com ele nessa maratona de jogos. E ele respondeu o seguinte, me sinto bem dentro dos trabalhos que venho fazendo, me sinto bem fazendo todo tipo de trabalho. Desde quando encerrei na Juventus, posso dizer que nunca fiquei parado. Conversando com preparadores físicos, toda a comissão, quero poder gradualmente melhorar cada vez a minha condição física e técnica. Espero estar na minha melhor forma possível quando for chamado pelo treinador Tite. Como eu disse anteriormente, a ideia da comissão técnica já é levar o Alexandro para o jogo contra a equipe do Vasco da Gama no retorno do Campeonato Brasileiro após a data FIFA. Você que está comigo, deixe o like, inscreva-se, é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso. Antes de sair, deixe esse like aí que você ajuda para caramba. E quero te fazer uma pergunta aí, para você ir aqui nos comentários e comentar nesse vídeo. Ainda acha que dá para o Gabriel Barbosa ajudar o Flamengo? Ainda acha que dá para o Gabriel Barbosa ser protagonista nesse time do Flamengo? Responde aí. Uma boa sexta para você e um convite especial logo mais 11h30 da noite tem a live mais raiz do YouTube Jonas Stelman e Clóvis Vieira aqui no canal Jonas Stelman. Um abraço para você, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu.